Olha só Você só me machucou Esquece o meu nome Me apaga na tua agenda Me apaga na tua vida Finge que eu não existo Me esquece de uma vez E vai embora Ouvi você chamar ele de amor O amor que eu sentia por você agora Olha eu não quero te ver nunca mais Você só serviu pra me fazer chorar Você me traiu, me perdoa Me traiu, me trocou por outro alguém Você me traiu, me perdoa Me traiu, me trocou por outro alguém Você me traiu, me perdoa Me traiu, me trocou por outro alguém Você me traiu, me perdoa Me traiu, me trocou por outro alguém Júnior Smith Júnior Smith A nova cara do Tecno Melody Olha só Eu me entreguei demais a você E olha o que você fez Não pensou nem um minuto em nós Agora tudo acabou Eu não vou perdoar essa traição Não quero mais ouvir desculpas Pra mim já chega desse papo furado Você só me machucou Esquece o meu nome Me apaga na tua agenda Me apaga na tua vida Finge que eu não existo Me esquece de uma vez Me esquece de uma vez Me vai embora Finge que eu não existo Ouvi você chamar ele de amor Áudio no WhatsApp O amor que eu sentia por você agora Me apaga na tua agenda Olha eu não quero te ver nunca mais Agora me dá pra me descer Você só serviu pra me fazer chorar Você me traiu, me perdoa Me traiu, me trocou por outro alguém Você me traiu, me perdoa Me traiu, me trocou por outro alguém Você me traiu, me perdoa Me traiu, me trocou por outro alguém Você me traiu, me perdoa Me traiu, me trocou por outro alguém